E aí buzineiro amigo, beleza? Estamos aqui de novo com mais uma Ranger instalando uma buzina dupla cara, olha que bacana que fica aqui na frente na grade removeu a grade da Ranger, já tem um espaço, olha a grade aqui ó vamos colocar ali o fuzil, o relê e o som pra você ouvir, olha como é que ficou esse som isso aí galera, precisou de buzina, chega aqui na sua buzina